Temos aqui um exercício para construir os diálogos de força portante, um movimento diretor para uma viga que está apoiada em um móvel do lado esquerdo, um fixo do lado direito com uma carga V localizada no ponto médio da viga. Então, aqui nós vamos ter que calcular primeiro as reações de apoio, o que eu vou chamar de VA, apoio móvel. Só tem uma reação perpendicular à superfície, um apoio fixo, eu vou chamar de VB, só que ele vai ter duas reações, por quê? É um apoio fixo, então tem duas reações perpendiculares entre si. Então, aplicando aqui as equações de equilíbrio da estática, soma das forças horizontais igual a zero, HB, que é o horizontal, vai ser zero. Soma de forças verticais igual a zero, aí eu vou ter VA para cima, positivo, VB para cima, positivo, menos a força P, que ela está para baixo. Como eu tenho duas reações aqui, eu vou precisar de mais um tempo passar para resolver o problema. Então, soma de momentos em relação a um ponto igual a zero. Vou escolher o ponto A para fazer o momento. Com soma de momentos em relação a A igual a zero, o que girar no sentido anti-horário, eu vou falar de positivo. Então, em relação a A, P vai girar no horário, menos P vezes a distância dela em relação a A. Vai ser L sobre 2. L sobre 2. VB vai girar no anti-horário, então mais VB, a distância do VB em relação a A, seria o comprimento todo da vida, que é L. Então, isso aqui vai ser igual a zero. E somando o nó VB, eu vou ficar com VB, vezes L é igual P L sobre 2. Tem uma L aqui multiplicando, tem outra L aqui multiplicando, então eu vou concluir que VB é P sobre 2. Que simetria, se já não tem observado isso. A metade desse esforço vai estar aqui, a metade desse esforço vai estar aqui. Então, VB A também vai ser P sobre 2. Vou redesenhar agora a liga com as reações calculadas. Então, aqui eu tenho P sobre 2. Aqui também eu tenho P sobre 2. o ponto médio dela é P. Então, com isso daí, eu vou poder construir os diagramas. Essa distância aqui vale L sobre 2. E essa distância aqui também vale L sobre 2. Então, daí eu vou seccionar isso. Daí eu vou criar sessões para eu poder calcular em cada uma delas os esforços que estão atuando. Então, aqui eu vou cortar, depois dessa força eu vou chamar de A. Antes dessa força eu vou cortar, eu vou chamar de B. depois eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. Então, nós temos 4 sessões para poder fazer a análise. Lembrando que esse pódio aqui é sempre feito antes e depois de cada reação e antes e depois de cada força. Se tivesse um carregamento seria feito antes e depois do carregamento. Então, eu vou ter aqui uma tabela com as sessões que eu vou colocar ali, né? A, B, C e D. Então, cada uma delas eu vou determinar qual o valor de cada esforço. então aqui eu vou colocar a força normal, força importante, momento fletor. Então, partindo com a sessão lá, eu vou adotar um lado e fazer os esforços do outro lado. Então, se eu vou botar aqui o lado esquerdo da barra, então se eu tomar o lado esquerdo da barra, meu lado está aqui. eu vou trabalhar com a força do lado direito. Então, vai ser P sobre 2. Isso, canalizando a sessão lá. Não tem nenhuma força entrando ou saindo da barra. Se não tem nenhuma força entrando ou saindo da barra, isso é o nóis, né? Essa força, em relação a, a esse ponto, vai fazer a barra girar no sentido horário. toda vez que a cortante girar no sentido horário, é positiva. Então, P sobre 2, que é o nóis da cortante, positivo. Como esse trecho aqui é um trecho muito pequeno, ele vem um décimo lá da bica, essa força não gera um bico. Então, aqui vai ser zero. Partindo com a sessão B, na sessão B. Vamos observar aqui, ainda nós não encontramos a força B. Nós estamos antes da força B. Aqui nós temos o valor de P sobre 2, com uma distância agora de L sobre 2. Então, no mesmo tempo, ideia, nenhuma força entrando ou saindo da barra, normal é zero. essa força vai fazer a barra girar no sentido horário, girando no sentido horário, o importante é positiva. Só que agora eu tenho aqui uma força que vai gerar o momento. Então, essa força que vai gerar o momento vai ser P sobre 2, meu momento, P sobre 2, vezes L sobre 2. Isso aí vai ficar com PL sobre 4. PL sobre 4, chegando no sentido horário, ela faz com que a barra seja tracionada na parte de baixo. Então, aqui eu vou indicar PL sobre 4, tracionando a parte de baixo. Chegando na seção C, eu já ultrapassei a força P. Então, aqui eu continuo com P sobre 2. Agora, eu vou ver a minha força P atorna para baixo. Ela já passou da seção. A minha distância continua sendo L sobre 2. Então, eu não tenho nenhuma força entrando ou saindo na barra, então isso aqui é zero. Importante, eu tenho P sobre 2 para cima e P para baixo. Isso vai dar uma resultante de P sobre 2, que é a diferença de P e P sobre 2, no sentido anti-horário. P sobre 2 no sentido anti-horário vai fazer com que a cortante seja negativa. Então, P sobre 2, só que negativa. Essa força gera um momento, que é a PL sobre 4 da seção anterior. Essa força não gera um momento, porque o corte aqui é o corte de infinitério. Então, mantém o momento anterior, que é PL sobre 4, tracionando em baixo. Para analisar a seção B, é mais fácil trabalhar com a barra do lado esquerdo e força do lado direito. Por quê? Eu só vou ter uma força só, que seria a força P sobre 2. E isso eu posso fazer. Desde que eu adote um lado e trabalhe com as forças do outro lado. Então, eu não tenho nenhuma força entrando ou saindo da barra, zero. P sobre 2 vai gerar a barra anti-horário, então vai ficar uma cortante negativa, P sobre 2 negativo. E não gera um momento, porque eu corto aqui um corte de infinitério. Então, o momento aqui vai ser zero. Com isso, nós já determinamos e construímos todas as condições de cada uma das seções para os esportes internos. Então, agora nós podemos construir o diagrama. Então, aqui, eu vou construir o diagrama de força normal, força cortante e o momento de fletor. Então, observando ali que a coisa está na caverna, de A até B, não existe força normal. Então, aqui a força normal vai ser zero. Cortante P sobre o dispositivo de A até B. Então, daqui até aqui, a cortante é positiva. então, eu vou marcar aqui, cortante positiva, constante, vale P sobre 2, positivo. Pode ver que ela é constante, de acordo com a tabela. Depois de C até B, a cortante fica negativa, constante também. Negativa e ela vale P sobre 2. Então, aqui nós já temos o diagrama da força cortante para os dois trechos. O número começa com zero, atinge um PL sobre 4 na parte de baixo. Ele está tracionando embaixo. Então, a mensagem de zero vai até PL sobre 4. E, vem de PL sobre 4 e volta para zero. Então, aqui ele vale PL sobre 4. Eu poderia fazer o seguinte, poderia só com o diagrama da força cortante que está aqui, calcular esse momento, basta trabalhar com a área dessa figura diamétrica. Como isso aqui é um regango, a base de PL sobre 2, a altura dele é P sobre 2. Se eu multiplicar PL sobre 2, vezes P sobre 2, eu vou encontrar o meu momento da corrente PL sobre 4. Daí, vai construção de um diagrama, construção dos diagramas, uma vida que tem uma força concentrada no seu ponto médio.